De cada 10 praias no Brasil, apenas duas estão próprias para banho. O levantamento realizado pelo jornal Folha de São Paulo avaliou as praias de Salvador, na Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo. De acordo com o estudo, também falta espaço para guarda-sóis em praias como a do Farol da Barra, Amaralina, Piatã, Itapuã e Estela Maris. Mas o oásis da bauneabilidade, dentre as praias da capital baiana, única limpa durante todas as semanas no ano, está no limite da cidade, seguindo rumo ao norte, a Praia de Aleluia. A tarefa de achar uma praia que seja limpa em todas as avaliações feitas no ano não é uma tarefa fácil nas capitais do litoral brasileiro. Ao todo, são 337 pontos de monitoramento da bauneabilidade em praias de capitais brasileiras. Deste total, apenas 47% ou 14% foram consideradas boas, ou seja, estiveram limpas o ano todo. Por outro lado, a soma das praias consideradas ruins ou péssimas no cômputo anual chega a 48% do total. Outras 31% foram classificadas como regulares por estarem próprias em mais da metade das medições. Levando em conta os 1.350 pontos monitorados em todo o litoral brasileiro, os indicadores de bauneabilidade indicam um cenário de estabilidade na qualidade das praias em 2023, em relação a anos anteriores. Aplausos Aplausos Legenda por Sônia Ruberti